Me faltando respeito. E foi não sei pra onde. Eu fiz uma pergunta, Júlio, por favor. Responda a pergunta. As pessoas que me amam acreditam na minha inocência. E você, meu amor? Você também acha que eu sou inocente? Não que eu não acredite. É que tudo aponta pra você. Eu te encontrei com aquela arma na mão. E a Rebeca está te acusando abertamente. Aquela mulher está mentindo, Júlio. Será que você não enxerga? Acusou a enfermeira de querer matar a mamãe porque queria ganhar a confiança dela. Pra vir aqui em casa como se tivesse salva a vida da mamãe. Maldita hora em que a deixei entrar aqui. Calma. Ela está mentindo, não percebe? O que eu acho é que temos que arrumar um bom advogado. Não, muito obrigada. Não preciso. Não preciso de ninguém porque sou inocente. Eu acho que o melhor a fazer é ir ver o Dr. Arthur, porque ele vai dizer quem tentou matá-lo. A senhora tem razão, mamãe. Vamos. Arthur. Meu amor. Já acordou? Arthur. Arthur, meu amor. Se eu estivesse aqui, a morte não teria te levado. Porque eu teria brigado pela sua vida. Mas ela foi traiçoeira e aproveitou a minha ausência. Meu amor. Meu amor. Meu amor. Arthur. Meu amor. Meu amor. Arthur, não. Arthur, não. Não, não me deixe, por favor. Não me deixe. Por quê, Arthur? Por quê? Papai. Ele está morto, Júlio. Ele está morto. Meu Deus, não pode ser. Ele está morto, Júlio. Não pode ser. Arthur. Arthur. Papai. Arthur. Não nos abandone, por favor. Papai. Arthur, meu amor. Meu amor. Não me deixe. Arthur, por favor. Não me deixe. Não me deixe. Não me deixe. Eu deixe.